Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje eu vim trazer aqui dicas maravilhosas, vamos começar aí fevereiro com tudo. Vamos começar hoje a partir do dia 31 aí, né, com dicas maravilhosas pra vocês arrasar nas vendas da Páscoa. Vocês falaram, traz antecipadamente aí pra gente, falando sobre a Páscoa, dicas geladinho, trazendo casquinha de ovo, falando tudo sobre a Páscoa. Então, nesse comecinho aqui, né, pegando o dia 31, o mês de fevereiro, eu vou trazer mais um vestido assim no mês da Páscoa, né, que vai ser em abril, que muita gente quer começar a vender. Então, o ano passado eu trouxe vários tipos de ovos, casquinhas trufadas, trouxe dicas pra vocês, né, do que tava mais vendendo. Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui pra vocês geladinhos gourmet pra vocês arrasar na Páscoa. Vou colocar fotinhas aqui do lado pra vocês, tá bom, dos geladinhos. E se vocês gostarem, né, desses geladinhos que vão tá aqui, que eu vou pegar essas fotinhas do gourmet, eu vou trazer essas receitas aqui no canal pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, eu vou trazer aqui pra vocês alguns geladinhos mais vendidos pra vocês arrasar nas vendas da Páscoa. Sei que vocês amam, porque vocês pegam essas dicas que eu passo pra vocês nesses vídeos e colocam no cardápio aí. Então, isso me deixa muito feliz. Já tem várias pessoas já montando o cardápio de Páscoa. Deixa aqui nos comentários se você monta o seu cardápio ou se você só fala mesmo que você tá vendendo ali. Eu acho super importante você montar um cardápio, porque fica muito mais profissional. Então, agora eu vou passar pra vocês aqui as dicas dos geladinhos mais vendidos. Aqui, pessoal, eu anotei em primeiro lugar um que é, nossa, uma explosão de vendas pra você tá vendendo aí na Páscoa. Como o geladinho gourmet já tá bem alto aí nas vendas, é legal você pegar pra você tá vendendo na Páscoa também. O primeiro sabor que eu acho que você deve investir é o Prestígio. O Prestígio é aquele geladinho que tem a casquinha de chocolate e tem aquele creme de coco por dentro. É muito maravilhoso, muita gente ama Prestígio. Eu, né, pessoalmente, eu amo Prestígio. Então, é um dos sabores favoritos de qualquer coisa, entre bolo, geladinho gourmet, sorvete. Eu amo esse sabor, tá, pessoal? Então, eu acho assim que se você investir nele, nesse sabor geladinho gourmet, eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí. Outro sabor maravilhoso pra você investir aí na Páscoa é o ouro branco. Ele é um creme, né, ali do bombom ouro branco por dentro e por fora você faz uma casquinha com chocolate branco. Esse geladinho gourmet também é uma delícia, é incrível essa receita. Então, eu quero muito que vocês invistam nela também, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Quando você vai tá na Páscoa aí, muita gente ama aquele bombom ouro branco. Muita gente compra aquele pacotão de bombom ouro branco que tem pra vender aí. Então, é um sucesso mesmo esse sabor. Outro sabor que eu anotei aqui é o Tentação ou Sensação. Tem algumas regiões que falam Sensação, tem outras que falam Tentação, que é a casquinha de chocolate com ali o morango dentro, né? Com aquele creme de morango dentro. Gente, é maravilhoso esse sabor. Esse Tentação também é super em alta. Então, ele vai tá bem em alta também esse ano pra você fazer aí pras suas vendas. Outro sabor que eu anotei aqui foi o Dininho. Casquinha de chocolate também ali, né? E aquele creme Dininho dentro. Se você não quiser também colocar as casquinhas de chocolate, você pode fazer aí de outra forma, colocando granulados, né? Pra formar esse sabor aí. O Dininho, você pode bater só o creme Dininho, o litro e o purificador e adicionar ali, né? No nosso saquinho. Mas eu acho bem legal você investir muito naquele tipo de geladinho trufa, que é aquele geladinho que tem a casquinha de chocolate. Bom, pessoal, eu quero muito dar uma dica aqui pra vocês. Pra vocês que se interessam em trabalhar no conforto de casa com as geladinhas gourmetas, faturando mais de 5 mil por mês. Eu quero muito indicar pra vocês o e-book de geladinhas gourmetas lucrativos. Se você tá precisando aí ter uma realidade no conforto de casa, ajudar a sua família aí. Muitas mulheres tão falando que quer ajudar aí o marido, né? Com as despesas, quer passar mais tempo com os filhos porque não quer trabalhar fora, quer passar mais tempo com a família. Ou tá cheio de dívidas, cheio de contas pra pagar. Eu surpreendico você investir nesse e-book. Ele tem mais de 95 receitas, é um e-book bem completo mesmo. Ali você vai aprender o passo a passo de todas as receitas. Além de tudo, ele vai te ajudar a faturar aí mais de 5 mil reais por mês com essas receitas que você vai ver aqui no e-book. O legal de tudo é que ali ele te ensina tudo. O lucro já vem calculado ali pra você vender num preço certo. Ali você vai aprender também tudo sobre a conservação e o rendimento das receitas de geladinhos. Você vai aprender também ali tudo sobre o seu preço de custo. Você vai aprender sobre a espuma. Você vai aprender sobre a espuma, sobre a liga neutra. E sobre também o preço aí que você deve pedir no seu geladinho gourmet. Entre várias outras coisas. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você já se interessou e quer trabalhar no conforto de casa, vendendo geladinhos gourmetes, eu vou deixar o link desse e-book aqui na descrição do vídeo. E nos comentários fixados pra vocês também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Então, essa foi a minha dica pra você. Outro sabor que eu anotei aqui foi o Floresta Negra. Eu trouxe o Floresta Negra pra vocês ontem. No dia 30 eu postei. Então dá uma olhadinha aqui no canal. Vou deixar o link dele aqui na descrição pra ficar mais fácil pra vocês. Esse geladinho Floresta Negra é incrível. Então, ele tem vários pedacinhos de cereja. Tem também a casquinha de chocolate. Tem também aquele creme branco ali e pedacinho de cereja dentro. Então, maravilhoso pra você estar vendendo na Páscoa Floresta Negra. Esse sabor Floresta Negra já lembra da Páscoa, né? Porque é maravilhoso. E por último que eu anotei aqui foi o sabor bombom. O sabor bombom, você pode fazer o geladinho aí com qualquer tipo de bombom. Desde que seja só em valsa, ouro branco ou alguns bombons de outras marcas aí. Tem pessoas que compram a caixinha de bombom e batem no liquidificador e faz ali e enche o saquinho com aquela batida maravilhosa. Então, é uma delícia. Se você gostou dessas ideias que eu passei aqui pra vocês, você já deixa aqui nos comentários que eu vou trazer todas as receitas pra vocês nesse mês. E eu tenho certeza que vocês vão amar. No mês de abril também vai ter muita novidade, muita receita de ovo, receitas geladinhas pra vocês. Nesse mês de fevereiro eu vim trazer pra dar dicas mesmo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Já tá gostando dessas dicas? Deixa o seu curtido que eu vou entender e vou trazer mais vídeos assim. Beijo no seu coração, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.